Posse no Superior Tribunal de Justiça, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, acompanhou a cerimônia onde o novo ministro Reinaldo Soares da Fonseca ocupou a vaga na corte. A cerimônia de posse do novo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo da Fonseca, foi conduzida pelo presidente da corte, ministro Francisco Falcão. O auditório do plenário estava lotado entre os que prestigiaram a solenidade, representantes dos três poderes da República e personalidades da comunidade jurídica e da sociedade civil. Todos presenciaram o juramento de posse de Reinaldo da Fonseca. Prometo bem desempenhar os deveres do cargo e bem cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do país. O perfil conciliador do novo ministro do STJ foi aclamado entre as autoridades. Essa é uma posição que inclusive está de acordo com o entendimento do CNJ. Nós temos hoje no país cerca de 100 milhões de processos tramitanos para apenas 16.500 juízes. Nós entendemos que a própria sociedade precisa aprender a conciliar, a resolver os seus problemas e diminuir a carga do Poder Judiciário. Ele reúne hoje todas as qualidades para chegar a este tribunal e a engrandecê-lo. De tal sorte que hoje eu estou feliz. Antes da posse, o ministro Reinaldo da Fonseca falou sobre o trabalho como desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, onde defendeu o modelo de conciliação e de mediação como instrumentos de solução de conflitos. Nós precisamos entender que somos incapazes de dar resposta a 100 milhões de processos no território brasileiro. É a porta que pode ser a primeira porta de saída, a porta principal. Não um meio alternativo à solução de conflito, mas um meio natural à solução do conflito. O novo ministro foi nomeado pela presidente Dilma Rousseff no último dia 4. Ele ocupa o lugar do ministro Arnaldo Esteves Lima, que se aposentou há cerca de um ano.